Bom dia, bom dia a todos aqui da cidade de Jucais, aqui da região Centro-Sul, pra você que nos acompanha de qualquer parte do Ceará, do Brasil, também do mundo, pelo Iguatú.net, daqui a alguns instantes também pela TV Centro-Sul, canal 177 e Brisa Net, imagens ao vivo, na manhã dessa quinta-feira, diretamente aqui do município de Jucais, onde você observa agora, Rio Jaguaribe, com toda a sua força, ganhando força a todos os instantes, seguindo para o município de Iguatú, atenção, meus amigos de Oroz, atenção, meus amigos de Oroz, porque vai chegando até Oroz, vai chegando água, chegando água, e essa imagem aqui, meus amigos, nós estamos produzindo uma reportagem, hein, Valdeiva Rodrigues, fazendo o percurso do Rio Jaguaribe, do município de Saboeiro, até a cidade de Iguatú, garanto a vocês, né, Valdeiva? Tá vendo essa água aqui? Vem muita água ainda por aí, muita água vem ainda por aí, nós estivemos na cidade de Saboeiro, a barragem da Barrinha, ela já está transbordando, e com muita água passando lá no seu sangradouro, quase mais ou menos uns 10 a 7 centímetros, 8 centímetros de água, a gente está observando, e aumentando, e aumentando, lá em Saboeiro, aqui, possivelmente, com certeza, já é reflexo das águas que estão chegando de Saboeiro, vem muita água por aí ainda, então, para todo mundo que está chegando, a notícia é essa, Rio Jaguaribe, aqui em Saboeiro e em Jucais, com muita força, vai continuar chegando muita água na cidade de Iguatú, e eu sei que essa notícia, eu quero que se espalhe para a cidade de Oroz, porque vem muita, vai chegar muita água no açude de Oroz. Agora, Valdeiva, mostra aí essa festa aí, porque o povo quer ver, é água, o povo quer ver, é água. Nesse momento, manhã de quinta-feira, dia 4 de março, essa é a notícia, ao meio-dia, nós estamos preparando uma reportagem especial, mostrando imagens incríveis, se você está achando bonito essa aqui, você vai achar mais bonita daqui a pouco, quando você ver as imagens que estamos preparando, e editando dentro de alguns instantes. Bom dia a todos aqui, aqui em Saboeiro e em Jucais. Eu sei que o dia começou difícil, tivemos que passar uma notícia triste, que os UTIs dos hospitais da cidade de Iguatú estão lotadas, com pessoas lutando pela vida contra o Covid, e nossas orações por elas. Mas tínhamos também que dar essa notícia para vocês, e essa aqui, é uma notícia boa, muita água chegando, muita água avançando pelo rio Jaguaribe. Então, a gente tinha que mostrar e preparar essa reportagem, porque não é só para vocês não, para a gente mesmo, é algo que é importante. E deixa eu fazer aqui uma observação, Valdevan, que nós fizemos, estamos gravando, gente, nós estamos gravando reportagens, por todo o percurso do Jaguaribe. Vocês vão ver hoje, hoje, ao meio-dia, no programa Voz do Centro do Sul. Mas o que é que nós estamos detectando? Por onde nós estamos, passando, muitas pessoas, observando a festa das águas, muitas pessoas, querendo, agradecer a Deus, exatamente, por tudo isso que está acontecendo, mas muita gente, praticamente, pouquíssimas pessoas, utilizando máscara. É sempre importante, por favor, eu sei que, muitas pessoas vão querer chegar por aqui, observar, mas utilize a máscara. Alex, mas está ao ar livre, ao ar livre, pode ficar sem máscara. Tudo bem. Não é que não possa ficar sem a máscara. Você pode utilizar, mas se protege ainda mais, não é? É o ar livre. Eu poderia estar fazendo essa reportagem com você agora, sem a máscara. Eu estou aqui sozinho, aí, Valdevan, mas, eu prefiro utilizar a máscara, está certo? É uma proteção à máscara que a gente tem. Então, por favor, se você for para algum local, próximo de um rio, de um açude, se você não for, exatamente, se banhar, a ficar de lado, leva a tua máscara. Mas, muitas pessoas aqui, nós acompanhamos, durante toda a reportagem, sem utilizar a máscara. Não esqueça, por favor, que nós estamos no meio de uma pandemia. Tá bom? Só esse recado que eu queria dar. Continua, Valdevan, mostra aí, que eu sei que todo mundo que está em casa, nos acompanhando, quer saber da água. É a movimentação ao vivo. Diretamente do município de Jucais. Daniel Fernandes, um abraço, Maria Lucineide também, Francisco, Francisco Lima, um abraço, Samuel Leone, José Ayrton, José Claudeni, Matheus Teixeira, um abraço, Assis Gomes, Anaúria Fernandes, um abraço, Maria Carvalho também, Beda Honório, Raimundo Fernandes, Alzeny César, Carlos César Siqueira também, um abraço, Maurício Rosa, Maria Gicione também, Maria Lucineide, um abraço. Então, para todo mundo que está chegando agora, vai curtindo, compartilha, bota para frente aí, meio-dia em ponto, se Deus quiser, meio-dia, entre meio-dia e meio-dia e meio, né, Valdevan, vamos marcar assim, entre meio-dia e meio-dia e meio-dia e meia, a gente, a gente vai estar passando para vocês aí, essas mensagens, mensagens que não param de chegar, Luciene Dilma, Davi Rosal, muita água em São Sebastião, em Assaré, quem tiver vídeos das chuvas, das águas chegando, manda para o 9753-4868, 9753-4868, manda para cá, Hélio Oliveira, Laurinho Guedes, um abraço também, Fran Lima, Adriel do Figueiredo, Adriel do Tainhoróis, Raimunda Viração também, Franklin Oliveira, bom-dia, José Gomes, coisa linda de se ver, Barraca do Moacir da Barragem, bom-dia, Orlando Coelho, estou em Manaus, só ouvindo o barulho das águas, que maravilha, Maria Lucineide, um abraço, Cícera Duarte, tem também por aqui, Maria Luíza, Zé Cabral, Dedé, Zé de Cícero, um abraço, Willem Holanda, alguma notícia sobre as medidas do Covid, daqui a pouco eu vou falar quando chegar em Iguatu, Neide Silva, um abraço, José Gomes, Cícero Alves, bom-dia, Willem Holanda, daqui a pouco eu vou falar Willem, Ed Lima, bom-dia, José Gomes, um abraço, Manuel Macedo, Raimundo Marques, Maria Silva também, Francisco Nunes em Campinas, São Paulo, Marlene Bezerra, aí, tem mensagem demais, Francisco da Silva, Laídes Queiroz, Leca Alves, um abraço para todo mundo, queria que vocês compartilhassem, eu sei que daqui a pouco eu vou falar do Covid, tudo o que está acontecendo, vamos ter informações, de como serão os novos decretos, será que os municípios vão acompanhar o Camilo Santana? Será? Vamos dizer daqui a pouco, Douglas Clenis, um bom dia, Antônio Weber também, Maria Lucineide, Maria Neide Alexandre, Jessé Souza, Jessé de Orois, Vanda Oliveira, Antônio Weber, Manuel Macedo, Gabriel Mota, Marley de Alves, Alícia Peixoto, e José Gomes, tá bom, Valdevan, é mensagem demais, que não vai dar conta não, gente, vamos finalizar, vamos voltar para a cidade de Iguatu, vamos começar a finalizar, editar toda a matéria, toda a reportagem, e a gente volta ao vivo com vocês, daqui a pouquinho, se Deus quiser, passando informações, e os bastidores de tudo o que você está vendo, e também, dizendo, claro, sobre as determinações, que poderão ser apresentadas, em relação ao Covid, aqui no estado do Ceará, em vários municípios, tá bom, fiquem em paz, fiquem com Deus, por favor, usa máscara, faz higienização, evita aglomeração, e a gente se encontra daqui a pouquinho, no programa Voz de Centro-Sul, aqui é o Iguatu.net, aqui é a TV Centro-Sul, canal 177 Brisanete, e aqui também é a Rádio Centro-Sul, aqui, meu amigo, a gente não para, né, Valdevan? E aqui você tem informação, para formar a sua opinião, que Deus abençoe a todos, e até daqui a pouco, se Deus quiser, forte abraço, valeu, pessoal! até lá. E aí, Obrigado.